Eles tão na zona leste, lançando várias nave, tipo uma atrás da outra de várias cores nas garagem Elas mexem, manda beijo e pede nosso ID, bebe whisky com os parceiro pra depois com nós fuder Passa o dia no rasante e não deixa pra depois, fuma um na praia grande e a tarde tá no Play 2 Megane só de cartão, as melhor vai pra revés, abre o teto solar, que elas pede casamento E como é que eles ficam mano? Tão forgando pra caralho, os moleque paga bem Faz aviãozinho de galo e joga aviãozinho de cem, os menor é rei do sexo e os mestre da orgia A torta brasileirinha e come três mulher por dia, porque dinheiro faz dinheiro e eu tenho que falar Se não traz felicidade, a gente manda buscar, se não traz felicidade Abre a carteira do Luizinho, olha os malote do Marcão, sabe como é que tá mano? O peixe é o peixe, 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 é o peixe Eles tão no QZL Lançando várias naves Tipo uma atrás da outra De várias cores nas garagens Elas mexem, mandam beijo E pedem nosso ID Bebe o bisque com os parceiros Pra depois com nós foder Passa o dia no rasante E não deixa pra depois Fuma um na praia grande E a tarde tá no Play 2 Megane só de cartão As melhor vai pra arrebento Abre o teto solar Que elas pedem casamento Tão forgando pra caralho Os moleque pagam bem Faz aviãozinho de galho E joga aviãozinho de 100 Os menor é rei do sexo E os mestre da orgia Ator da brasileirinha E come três mulher por dia Porque dinheiro faz dinheiro E eu tenho que falar Se não traz felicidade A gente manda buscar Se não traz felicidade Abre a carteira do Luizinho Olha os malotes do Marcão Sabe como é que tá, mano? Sabe como é que tá, mano? O peixe é o peixe é o peixe é o peixe O peixe é o peixe é o peixe é o peixe O peixe é o peixe é o peixe O peixe é o peixe é o peixe É só moleque joiro Esse é o nome